Cara, esse nome é muito engraçado, velho. A chibatada final. Lá no Nordeste, lá no Ceará, cara, chibatada é muita coisa, cara. Significa muita coisa. Aí tem a chibatada e tem a chibata, entendeu? E a galera usa esse termo pra muita coisa, cara. Você nem imagina, acho que até você imagina, o Whindersson deve ter falado alguma coisa pra você. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o Whindersson, cara. Como foi que você chegou pra trabalhar com o cara, com o Whindersson? Ele te procurou? Ele viu algum trabalho seu? Como foi trabalhar com o Whindersson? E como que é o cara, né? Ele é engraçado daquele jeito mesmo o tempo todo? Fala um pouquinho aí. Cara, essa história é engraçada, assim, como eu conheci ele. Eu lembro que eu tava... Até às vezes conto com uns amigos, assim, foi bem curioso, porque eu lembro que eu tava numa madruga, assim, jogando um jogo de terror. Acho que era o Resident Evil na época. E já tava naquele clima meio tenso, já tava meio assim, tipo, né? Já você fica ali, é três da madruga, jogando um jogo de terror. E aí eu lembro que, cara, juro por Deus, tudo que eu vou te falar aqui aconteceu de fato. E aí eu lembro que... Veio um vento, sei lá, tipo, estourou a janela da minha sala, assim, tipo, abriu a janela da minha sala e derrubou todos os vasos, assim, derrubou um monte de coisa. Eu fiquei já... Naquele clima, eu já tava num clima de terror. Acontece que eu derrubo uns negócios, eu já fiquei tenso, assim, eu falei, nossa, acho que é melhor eu ir dormir. Aí eu fechei a janela, porque eu tô sentando no sofá de novo, meu celular apita, assim. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Depois de quebrar tudo, depois de quebrar tudo. Depois de quebrar tudo. Aí eu lembro que eu peguei meu celular, assim, já tenso, aí eu olhei e tinha uma mensagem escrita assim, Oi, bebê. Whindersson Nunes. Aí eu falei, hã? Oi, bebê. No Instagram. Daí ele falou, cara, vi seu trabalho, o Gusto, o Gusto é um amigo meu que estudou na Scrawl também, do Instagram, falou, o Gusto tá falando muito bem de você. E aí ele tava afim de fazer esse filme, que é que ele ganha a placa de rubi, que é o que você faz. E aí ele falou, cara, gostei muito do seu trabalho, vamos fazer uma parceria aí, filmar junto. E aí a gente fez esse filme, cara. Só que assim, esse filme foi uma doideira, porque como ele tinha uma tour pra fazer pelo mundo, que ele ia fazer o stand-up dele, a gente teve que fazer esse filme em um mês, assim, sabe? Então foi tipo, vai, faz o roteiro, filma, grava, edita, sabe? Foi um filme feito muito, assim, em um mês, foi legal, cara, essa parceria, assim, que depois, esse ano, recentemente, ele me chamou pra um outro projeto dele, que era o Próxima Parada, que é o que a gente viajava o Brasil, conhecendo cada estado. E eu, inclusive, que é um lugar que eu queria muito conhecer, que pena que não tava no destino, era o Ceará. Foi o único lugar do Brasil que eu não passei, que eu queria. que eu senti falta. Me diz uma coisa, então, Próxima Parada, é você ali dirigindo? É, eu fiz, eu até apareço, às vezes, numa cena, assim. Cara, parabéns, eu não percebi. O Próxima Parada é do Brasil, a primeira temporada eu não fiz, eu fiz só assim. Sim, do Brasil, cara, desculpa aí quem fez a Próxima Parada nos Estados Unidos e tal, mas, cara, eu assisti todos os episódios, assistimos aqui em casa, assistimos com a família, cara, você sabe que tem algumas coisas do Whindersson que não dá pra você colocar as crianças pra assistir, mas essa série, Próxima Parada, eu comentei aqui, inclusive fiz um post no meu Facebook lá, e eu disse, cara, parabéns pro Whindersson Lunes, eu não procurei saber quem era o diretor ali, mas era você, então, cara, mais uma vez, parabéns, porque, eu vou te dizer, isso ali virou referência, cara, eu acredito que outras pessoas, elas devem com certeza ver aquilo dali e te procurar pra fazer um trabalho parecido, porque, cara, ele, assim, foi engraçado, foi informativo, foi respeitoso pra caramba, é um negócio feito pra família mesmo, cara, gostei demais, não sabia que era você de jeito nenhum. É, cara, essa série aí me surgou bastante a vida, eu fiquei, é, fiquei ano passado até meio desse ano envolvido nela, assim, porque eu fiquei na pós-produção, tal, então, foi bem, e o Whindersson, o bom dele, nesse sentido, é que ele, ele confia bastante, assim, sabe, então, ele deixou muita coisa na minha mão, assim, falou, não, pode tocar, pode fazer, edita aí como se achar legal, e ele... Ele é um cara de boa, não é um cara, assim, que chega, ah, não, não, isso aí, isso aí, eu quero do meu jeito, e tal, ele confia mesmo no trabalho. Ele confia, não, é claro que ele tem o... as ideias dele, tem o humor dele, né, o humor do Whindersson, é bem específico, assim, mas, no geral, ele é bem livre, assim, ele falava, mano, vamos aí, e essa série pediu um pouco isso também, né, essa série foi um aprendizado pra mim, pra ele, que era assim, vamos lá e vamos ver o que acontece, sabe, porque eu nunca tinha ido no lugar, ele também não, então, assim, que saí de lá, mas ele sai de lá, sabe, então era muito no improviso, assim. Ficou perfeito, cara, vocês pegaram algumas pessoas que são famosas no YouTube, no TikTok, colocaram essas pessoas assim, e deram um pouco de visibilidade pra essas pessoas, eu achei fantástico, eu conheci gente que eu nunca imaginei, eu conheci lugares que eu nunca imaginei. Parabéns, parabéns, eu acredito que você vai trabalhar com isso de novo, hein, escuta o que eu tô te dizendo aí, que tem gente que vai te procurar aí, pra fazer esse tipo de trabalho aí, parecido. Legal. Tem alguma coisa do Whindersson vindo por aí? Não, né, por enquanto não. no momento não, eu acho que ele deve estar também em tour, e ele é um cara que ele também gosta de fazer muita coisa, né, você vê, ele vai lutar com o popó agora, então assim, ele é um cara muito versátil nesse sentido, né. Ele vai lutar, né, cara, ele vai lutar e vai ser top. Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, HERÓIS EMMÁS, Mais!